Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Murder Mystery e bom galera, é o seguinte Hoje eu estou aqui porque eu comprei presentes! E aqui fala que eu tenho 10 presentes e eu tenho que clicar em algum jogador pra presenteá-lo E assim galera, eu ainda não apertei porque eu comprei esse negócio aqui ó, essas moedinhas, sabe? E aí eu comprei esses presentes aqui porque eu quero muito essa arma! E enfim gente, vamos ver como que é, eu vou apertar, eita! Gente, bom presente, eu estou ficando louca Bom presente, que legal! Gente, olha que legal, olha lá vindo presente, olha aqui, olha aqui, olha aqui Ah, que legal! Estão caindo na minha cabeça, que legal! Gente, eu acho que isso aqui é a atualização mais incrível que o Murder Mystery já fez Tá, a Murder é aquela menina ali de fogo, ela está fazendo x1 com a xerife E matou, matou, boa! Enfim gente, olha que legal, agora até a Demos Caminhão tem presente, que incrível, que incrível! Gente, sério, o Nicholas arrasou nessa atualização, tá incrível! Enfim pessoal, vamos lá que eu quero presentear as pessoas, porque aqui fala que eu tenho que apertar o jogador pra presenteá-lo Então, vamos presentear alguém, né? Gente, eu vou presentear a Melzinha, porque ela é inscrita, então beijo salve pra você Melzinha Gente, cadê a Melzinha? Vem cá, tem que apertar nela, né? Tá, ok Ok, tem que dar um presente pra ela Tem um presente pra ela? Ela tem um presente? Uai, gente, eu tenho... Deu certo, será? Vou perguntar, gente, conseguiu o presente? O presente? Gente, eu apertei nela pra dar o presente Ah, ela falou, você me deu? Sim! Gente, eu dei um presente pra ela Eu dei um presente pra ela Ok, acho que deu certo, né? Eu acho que a gente cumpriu a proposta Ela falou, obrigada! De nada! Ok, gente, eu dei um presente pra ela Eita, quem que é Murder? Ai, é aquele menino ali! Tá, eu vou presentear agora Quem que será que eu vou presentear, gente? Eu não sei quem que eu presenteio Ai, que legal! Eu vou presentear essa pessoa aqui, ó Peraí, peraí, cadê? Ai, nossa, o Murder, não, não Não vou presentear o Murder, não Não é o Murder, gente Não é o Murder que eu vou presentear Tá, pera Olha ele lançando a faca Nossa, matou a menina E, gente, muitas pessoas me falaram também Que o Murder, ele atualizou pra celular E que agora tem Shift Lock no celular O que eu achei muito legal, pessoal Porque pra mim, pelo menos, o Shift Ele ajuda demais Então, tipo assim Agora ter pra celular também é muito bom Eu achava que já tinha, né, pra celular Mas não tem Enfim Bom, pessoal Então vamos lá Eu vou presentear essa pessoa aqui, ó Zoro 1, sei lá quanto Vamos ver Eu vou presentear a Zoro Pronto, eu presenteei a Zoro Ok Eu não sei se Zoro tem chat Não sei se é BR Mas eu presenteei Porque eu achei isso aqui muito fofinha Então, ok Vamos ver quem que eu vou presentear agora, gente Eu tenho 8 presentes Eu vou presentear essa menina aqui, ó Pronto, eu presenteei Ok Eu vou presentear essa aqui também Que eu achei muito bonita Esse que deu Nossa, ativei meu Não, ativei a câmera Vou presentear essa aqui Ok Presenteei Oh my god Obrigada Ai, gente Ela agradeceu Ela agradeceu Ai, ai, ai Que fofinha Tá, gente Vamos ver quem que eu presentei Eu não sei quem presentear Não tem como me presentear, né Porque Ok, essa aqui eu já presenteei Gente Quem que eu presentei Vou presentear Essa aqui eu já presenteei Não sei Acho que eu não presenteei ela Cadê? É a Layla? Acho que é a Layla, né Layla Cadê aqui a Layla? Presentear a Layla Calma aí, Layla Ok, presenteei Ok, beleza Tá, gente Eu acho que quando a gente presenteia alguém aqui no jogo É, tipo A pessoa ganha aquele coisinha Pra chegar mais perto da arma Legal, gente Eu gostei Essa aqui eu já presenteei Gente Eu vou presentear Quem que eu presenteei agora? Eu não sei Tem tanta gente Ah, é escrita É a Melzinha É a Melzinha É a Melzinha, gente Corre, corre, corre Ai, meu Deus Calma Gente Ok, pera Eu ainda tenho 5 presentes Caramba Como que Nossa Pior que eu não faço a mínima ideia, gente De quem Pra quem que eu vou dar esse presente É muito presente Deixa eu ver Será que tá contando? Ah, tá contando Ah, eu ganho os presentes Eu tenho que dar os presentes pras pessoas Entendi Entendi Legal, legal, legal Tá, gente Calma Vamos dar pra alguém, então Vou dar mais um pra Melzinha Vou dar dois pra Melzinha Ok, eu vou dar pra essa aqui também Vou dar dois Porque ele é muito presente Não, vou dar mais pra essa aqui Porque ela me agradeceu Os outros também agradeceram Os ouro Pronto Dei todos os presentes Agora eu tenho 10 Custam 8 mil pra comprar mais Gente, meu Deus Se eu comprar isso aqui Eu vou falir Eu vou ficar falida Gente, ó Tem como comprar isso aqui Que é 14 mil, né Vamos comprar Vamos comprar Vamos dar mais presente Mas eu acho que eu tenho que Comprar muito, né Pra conseguir Aquela faca Porque ela é muito linda, gente Deixa eu ver o que eu sou Eu sou inocente Tá, eu tenho 10 14 mil moedas Vamos ver Calma Deixa eu abrir aqui a lojinha Tá, ok Eu tenho 20 mil, na verdade Vamos comprar 8 mil Ok, agora eu tenho 12 mil de volta Comprei Beleza Tá, agora eu tenho 20 presentes Aí, gente Tá vendo que daí vai completar? Eu tenho, então, no total 30 presentes Eu vou ter que comprar Meu Deus Meu Deus, gente Eu não vou conseguir comprar tudo Não, eu vou ficar falida Eu vou dar pra esse menino aqui Vou dar muitos presentes pra ele Nossa, gente Eu tenho tanto presente Vou dar mais pra Melzinha Meu Deus, gente Eu tenho muito presente Dá pra essa Laila aqui também Aí, Laila Gente, meu Deus É muito presente Vou dar mais pra Melzinha Vou dar pra essa aqui também Calma aí Nossa, meu Deus, gente Quanto presente Quanto presente Quanto presente Esse é o outro Melzinha Gente, meu Deus Eu tenho muito presente Que que é isso? Gente, a Melzinha Meu inventário Obrigada De nada Gente, eu tenho tanto presente Eu nem sei mais o que fazer Com tanto presente Agora eu tenho 30 presentes Ok Nossa, é muito presente, gente Pra eu comprar Pra eu conseguir essa arma Meu Deus Galera Como eu sou inocente Gente Cara Falta 70 presentes Pra eu conseguir a arma Que eu queria Meu Deus É muita coisa É muita coisa Gente Se eu comprar isso aqui Eu vou ficar falida Quer dizer Eu nem tenho pra comprar Tudo isso aqui O que que é isso? Meu Deus Tá, ó Se fosse pra eu comprar 100 menos 100 menos 70 É 100 menos 30 Dá 70, né 70, 30, 90 É Ok Gente Ok É muito presente É muito presente Eu tenho aqui Gente, meu Deus É muita coisa Gente Eu nem sabia Que tinha essa passagem secreta Que que é isso? Nossa, olha que legal O jeito que a Que a skin sobe Peraí Olha aqui Calma aí Ó, peraí Olha aqui Olha o jeito que ela Sobe aqui Que legal Ah, não Ah tá A gente não é nada demais Esquece, tá? Ficou maluca Ok Vamos descer aqui Ixi Calma Vamos descer Ok Aí a gente aparece aqui Ah, legal Gostei, gente Legal Legal É, galera Acho que Ai Não vai ser nesse vídeo Que nós vamos conseguir Aquela Aquela faca Porque assim Gente É muito presente Sério Se eu for comprar Quer dizer Uma arma, né Aquilo A gama A gama Peguei 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 Essa menina Que é morto Ai Eu errei Eu errei Droga Gente, nossa Eu virei a câmera Bem na hora Que ódio Que ódio Não acredito nisso Bom, pessoal Eu vou deixar esse vídeo Por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Não vai ser nesse vídeo Que a gente vai conseguir Aquela arma Mas em outras A gente vai conseguir Entendeu? Até essa coisa acabar Eu vou conseguir aquela arma Mas enfim, gente É isso Muito obrigada Por ter visto o vídeo até aqui Beijinhos e fui